Música É o prefeito que mais trabalha em nossa capital Vai começar o programa de Bruno Já teve um tempo que diziam que Salvador não podia andar com as próprias pernas Mas a gente provou o contrário A cara de Bruno é a cara do trabalho O homem já veio com o hospital do homem A maternidade municipal A recuperação da zumba O hospital veterinário Várias encostas, três escadarias Reforma de casa As quadras de polioesportiva Várias creches E essa escola para entregar o menos Eu estou maravilhada A gente fez muito Principalmente para quem mais precisa Uma das coisas que mais me orgulho São os restaurantes populares Abrimos nove São mais de 5 mil refeições por dia Comida de graça e de qualidade Saúde, hein? Muitos homens de saúde Obrigado Abrimos também novos CRAS Que são a porta de entrada para os programas sociais da prefeitura E aqui eu fui acolhida Nossa família Auxílio aluguel Sexta básica Criamos o programa Vida Nova Que tem como foco ajudar as pessoas em situação de rua Deu proporcionar uma casa para ele tirar ele do abrigo Eu tenho muito a agradecer a vocês Vocês foram como uma família para mim Investimos também no programa Ingressar Mais de mil jovens da nossa cidade ganharam o curso de preparação para o Enem Eu sou a primeira pessoa a me formar na família Então isso para mim é uma enorme conquista Então eu queria também agradecer por esse programa maravilhoso Ingressar Estamos também concretizando o sonho da casa própria Para milhares de famílias de nossa cidade E você imaginava um dia que a prefeitura chegasse para realizar o seu sonho da casa própria? De jeito nenhum Não, né? Não Criamos programas inovadores como o Saúde nos Bairros Já cheguei aqui, já fiz o eletrocardiograma Já fiz a limpeza no dente Já passei pelo clínico E aquele cheque que nós mulheres, todas nós precisamos, né? Sabe por que eu quero ser prefeito novamente? Não é por tudo que a gente já fez É por tudo que ainda tem para melhorar, corrigir Bruno Reis, gratidão pelo seu trabalho Gratidão pelas obras que estão sendo realizadas Salvador, a cidade está de parabéns, bonita E confio no seu trabalho Eu sei que você fez, faz e vai continuar fazendo Vem muita coisa boa para a nossa cidade Vamos ampliar o crédito em Salvador Com 10 milhões de reais a mais por ano em microcrêmio Sem juros Para estimular pequenos negócios e gerar mais empregos Vamos construir novas escolas e creches de alto padrão Vou oferecer custos de capacitação Para mais de 100 mil pessoas com treinar para empregar Vamos entregar o novo centro de controle e operações de Salvador Tecnologia para monitorar a cidade em tempo real E resolver mais rápido os problemas Vamos fazer o Domingão da Saúde Com exames e cirurgias eletivas nos hospitais municipais Vou levar a educação integral para os alunos com autismo Com um turno na escola convencional e outro no centro especializado com atividades psicopedagógicas As eleições estão chegando É 44 e pililililim Para Salvador ganhar mais restaurantes e mais casas populares 44 e pililililim Para Salvador ganhar a primeira ótica pública com óculos gratuitos para a população carente 44 e pililililim Vambora Salvador, bora com Bruno Estamos chegando ao fim de mais uma campanha E é impossível não lembrar do quanto já caminhamos e o quanto já conquistamos juntos Uma história de muito trabalho, de muita dedicação E acima de tudo, de muito compromisso com as pessoas e com o futuro da nossa cidade Salvador segue avançando e superando os desafios Bruno é a certeza que essa cidade continuará no caminho certo É Bruno, né? Não tenha dúvida Porque ele merece pelos trabalhos que ele faz Vou lutar nele novamente O time que está ganhando é o time mexer Estamos juntos sempre Avançamos muito, mas ainda há muito a ser feito Quero seguir trabalhando para melhorar a vida de quem mais precisa Porque está fazendo um excelente trabalho na cidade Muita confiança, humildade, um amor de pessoas Esse sim é um prefeito que merece continuar Só alegria, felicidade O que ele trouxe para nós Melhor para Salvador com toda certeza Bruno Reis Que ele venha fazer melhor do que ele já fez Merece continuar E irá continuar com fé em Deus Olha, meu filho, todo mundo sabe que o voto é secreto E eu sou uma mulher discretíssima Não gosto de gente que tem boca de sacola Eu, ó Salvador já sabe o que você É Bruno, 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 Bruno de novo Bruno, Bruno, Bruno é do povo Meu prefeito é assim Ele trabalha por mim A última pesquisa confirma É Bruno de novo Com 84% dos votos válidos Bruno, Bruno, Bruno é do povo Bruno, Bruno, Bruno de novo Bruno Agora é o povo Agora é o povo Eu sou professora e coordenadora do movimento sem teto da Bahia E conheço de perto as dores do povo da nossa cidade Sou professor e ativista há mais de 30 anos Sei bem os desafios de quem está aqui nas ruas lutando Faça chuva ou faça sol Para levar o pão para dentro de casa Nossa campanha traz propostas reais para mudar sua vida e da sua família O tempo é curto aqui Mas vá para as redes E vamos construir uma cidade para todos A voz de Salvador A luta deles não foi em vão Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa Uma conquista histórica para o povo negro de Salvador Aprovado pela Câmara Municipal na presidência de Geraldo Júnior Um projeto que estava parado há 12 anos Foi Geraldo quem tirou do papel Fortalecendo a luta contra o racismo e a intolerância Na cidade mais negra do Brasil Geraldo XV Para cuidar da cidade inteira Salvador é uma das cidades mais lindas do Brasil História, povo, lugar Tudo aqui se combina com beleza e originalidade Mas não dá para esconder que somos também a capital brasileira da desigualdade Quando o assunto é pobreza, Salvador está dando um mau exemplo Entre todas as capitais do país, é a que tem o maior índice de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza Não dá para esconder também que nossa cidade é ainda mais injusta e desigual com a população negra Este estudo usa dados oficiais do IBGE para medir o índice de desigualdade racial Salvador está em último lugar entre as capitais Teve o pior retrocesso entre 2012 e 2022 Justamente nas gestões de Assemineto e de Bruno Vicks No ranking que mede especificamente a renda, Salvador volta a aparecer em último lugar A capital mais negra do país é a que tem a maior diferença de renda entre brancos e negros Alguns gostam de se enganar e dizem Salvador sempre foi assim Mas os dados mostram que tem piorado Nas gestões do atual prefeito e do seu antecessor Eles negam, mas a realidade fala mais alto Eu sou Celina de Jesus e Silva Trabalho na Copa Air Brava há 20 anos Estou com Deus e com meu neto Estou indo, viu Samuel? Tchau Quando eu tenho condições, eu vou para o carnaval Eu vou para o festival de verão Aí a gente ganha um trocado a mais E no inverno, dinheiro menos Aí o negócio fica mincho, né? Tudo pouquinho, trocado é pouco Tem que dividir para tudo Remédio, gás, tudo Se não souber administrar E não controlar Não dá nada Não quero isso para Samuel não, viu? Quero que Samuel cresça Estude Que é para ele conseguir um trabalho digno Garpeira assinada, tudo certinho Não quero Samuel que viva nessa situação O Brasil e a Bahia voltaram a avançar no combate à pobreza E Salvador não tem por que ficar para trás Só porque o prefeito prefere fazer oposição Vamos trabalhar juntos com o presidente Lula e o governador Jerônimo Colocando as pessoas no centro da nossa gestão A prefeitura pode fazer muito no combate à pobreza e à desigualdade Compromisso de Geraldo Criar o programa Chega Junto Para reforçar o Bolsa Família Acrescentando ao benefício O valor de 150 mensais Implantar o programa Corra para o Abraço Salvador De acolhimento à população em situação de rua Criar o programa de economia popular Com qualificação e crédito Para 330 mil trabalhadores e trabalhadoras da cidade Geraldo Geraldo É 15 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 Geraldo Bota pra virar!